Gustavo Lima e Leonardo passam apuros dentro do avião, gente. Rapaz! Gira a vinheta! Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu A outra, valeu, tá bom? Eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta do Gustavão e do Leonardo É uma dupla dinâmica, não é verdade? É verdade Eles estão rendendo muitos assuntos legais aí nos últimos dias A parceria deles está, ó, nota 10 E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, gente A gente quer bater 600 mil inscritos E também siga a gente no Instagram que está passando aqui embaixo Rapaz, acabou de acontecer, não deu tempo nem de arrumar o cabelo Nós, pra vocês, em primeira mão O Gustavo Lima e o Leonardo O Gustavo, de tarde, ele postou um vídeo que iria pescar junto com o Leonardo, não foi, Juliana? Exatamente Ele ali tem toda uma enrolada da Andressa, a esposa dele Falar que estava indo ali Mas, na verdade, ele vai pescar E ele fez até uma brincadeira falando que ia dar um perdido na Andressa e tudo mais Fez aí uns stories, confere um pouquinho Mudando de... Eu estou indo pescar Estou indo pescar com a Andressa, não sabe, não A hora que ela assustar, hoje eu vou estar lá no Pantanal, já Você acha que me engana? Ele está aqui, saindo pela porta do fundo para não ver onde ele está indo Está indo aonde, hein, pai? Quem? Você Eu? É Você está indo aonde? Eu tenho que pescar Pescar com quem? Eu e o Leonardo Ah, mas não vai mesmo Eu vou junto Não, tem mosquitos demais lá no Pantanal Ah, mas o mosquitos... Não, não é o homem, sou homem, sou eu e o Leonardo Tem mosquitos, os mosquitos lá, tamanho do Urumu Você tem uma noção É, né? Você chegar lá e... Então você também não pode ir, não Só vai ter um homem, velho Tá Eu vou deixar você ir Mas eu quero peixe limpo, viu? Chegar com o peixe limpinho aqui pra gente Depois eu mando pro Quintal Então tá bom Vai com Deus E a Andressa postou um stories também Tentando descobrir aonde que ele ia, né? Pra onde que você vai E aí ficou essa brincadeira aí Foi bem legal Divertiu a tarde da gente E aí, turma? O Gustavo foi, né? Entrou no jatinho Pegou o Leonardo E partiam rumo à pescaria Em Pantanal Em Pantanal, né? Caramba, ia pra um Pantanal Confere esses stories aqui, rapaz Que eles passaram apuros, né? A gente leva pra brincadeira Inclusive, eles levaram na brincadeira Porém, dá um susto assim, sabe? Dá agonia O trem mexendo Chovendo Pelo amor de Deus O avião balançando Mike Barraverde Você tá doido, cara A Juliana que tem medo de avião Gente, eu tenho sérios problemas com avião Não dá Já ativou o gatilho dela Confere aí o vídeo Olha o indivíduo aí, ó Você é um péssimo Você é um péssimo exemplo Você é um indivíduo de alta periculosidade Eu sou um indivíduo que só traga cultura pras pessoas Por exemplo, cana da rapadura Joga na sua conta depois Como é que pousa? Essa é uma tempestade, gente? Senhor, não sei que... Sacudindo mais do que... Olha, rapazinha Tá sacudindo mais do que... Ó Puta que pariu Puta que pariu Pelo amor de Deus Que situação é Nossa senhora Isso é praga de mulher, Léo Nossa senhora O santo de mulher tem poder mesmo Que eu nunca vi Nós ia pousar Pegamos a chuva do tamanho do mundo A turbulência do tamanho do mundo E... Não conseguimos pousar Pousamos aqui Na outra pista aqui Estamos esperando É... Ver se lá abre Se o tempo melhora pra voltar Olha lá O Leonardo já tomou dois banhos Olha lá Acabou de tomar banho lá Cagou na roupa tudinho lá Cantou banho assim Olha lá Tomou banho, gato? Tomou banho, né? Tá até cagado ali Eu vou tomar banho Eu tô assim Eu tiro chapéu Pro Gustavo Linho E pro Leonardo Por ter mantido ali Toda aquela classe Dando risada Eu na hora Nem ia lembrar Que eu tenho celular Pra gravar o story Mas ele falou Que o Leonardo Deu umas cagadas Nas calças lá, rapaz Gente, não dá Não dá Avião não dá Fico até agoniada Só de falar E eles não conseguiram pousar Onde eles precisavam Por conta de uma chuva O pouso ali foi comprometido Então decidiram pousar Em outro lugar E eles estão esperando Melhorar Pra ir até o local Que eles querem ir Ou eles vão voltar Pra casa Acho que eles estão esperando Pra voltar pra casa Porque a pesca Hoje já não dá mais Já anoiteceu E ele falou Que isso foi Praga de mulher A mulher não gostou Que ele foi pescar Colocou figuinha E deu tudo errado E aí, turma Comenta aí O que vocês Se vocês tivessem No lugar do Gustavo E do Leonardo O que vocês Iam fazer ali Naquela hora E ficar desesperada E dar risada Ai, gente Que desespero Graças a Deus Não aconteceu nada demais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se acontecesse alguma coisa Nossa senhora Nossa, nem gosto De imaginar Mas eu mesmo Teria muita aflição O Miller é mais corajoso Que eu nessa parte É, mas também Quando o avião Começa a balançar Bebê Qualquer um ali Tá na figa Fica tremendo Eu duvido que você Não treme Rapaz Parece que o Gustavo Lima Não tremeu Porque a mãozinha dele Tava firme ali Nos stories Verdade O Leonardo Tava se segurando ali Pelo amor de Deus Tá parecendo a Juliana Quando a gente vai nos DVDs A Juliana Ela tem muito medo Ela não dorme É sério Então, tipo Imagina a Juliana Nessa situação Eu ia desmaiar Eu ia desmaiar Ainda mais um jatinho Que é pequeno Ai, não, gente Eu já falei Que eu não sirvo Se eu ficar rica Eu vou continuar Andando de carro E ônibus Porque não consigo Não consigo ficar andando De avião E helicóptero Nossa Nem fala O helicóptero Fica assim, ó Pelo amor de Deus Mas se qualquer ventinha ali Já dá uma atrapalhada Nem gosta de imaginar O pior Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã tem vídeo novo Do Gustavo Lima aqui Em relação a música nova A gente já gravou Vamos lançar amanhã pra vocês A gente fez um resenhando aí Da música nova do Gustavo E graças a Deus Os meninos estão em terra Estão sossegados Tranquilos Fiquem na casa de vocês Pra ficar caçando conversa Pelo amor de Deus Bora Vai caçar jacaré não, rapaz Tá doido Vai um pantanal pra pescar Fica em casa Fica em um lago ali O Gustavo tem A casa dele é um palácio Fica no seu palácio Seus fi, menino Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Aperta o motãozinho vermelho Ó o indivíduo aí, ó Você é um péssimo Você é um péssimo exemplo Você é um indivíduo De alta periculosidade Eu sou um indivíduo Que só trago a cultura Com as pessoas Por exemplo Cana da rapadura Joga na sua conta depois Como é que pousa? Isso é uma tempestade, gente Senhora Tá sacudindo mais aqui Olha o pássimo Tá sacudindo mais aqui Não sai sangue, não Pelo amor de Deus Que situação Nossa Senhora Isso é praga de mulher, Léo Nossa Senhora Passada Santo de mulher tem poder mesmo Que eu nunca vi Nós ia pousar Pegamos a chuva do tamanho do mundo A turbulência do tamanho do mundo E... Não conseguimos pousar Pousamos aqui na outra pista Aqui, tamo esperando É... Vê se lá abre Se o tempo melhora pra voltar Olha lá O Leonardo já tomou dois banhos Olha lá Acabou de tomar banho lá Cagou na roupa tudinho lá Cantou banho assim Olha lá Tomou banho, gato? Tomou banho, né? Tá até cagado ali Eu vou tomar banho Tomou banho, né? Tomou banho, né? Tomou banho, né? Tomou banho, né? Vou tomar banho